Iniciaremos agora a atividade de hoje, que tá na página 30, tá? Então, continuando a página 30, baseado nesse octógono que foi feito na página 29, a gente vai começar a responder a atividade, que diz assim, os oito pontos marcados no plano cartesiano são vértices de um octógono, desenha esse polígono. Então, a gente, na página anterior, já ligou os pontos pra formar o polígono. E a gente vai continuar. No meio, os vértices do octógono, assim, percorrendo os lados no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, começando em A, depois em B, depois em C até H. Então, aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Então, a gente tem aqui todos os pontos que foram pedidos pra serem marcados. Quais são as coordenadas de C, E e G? Coordenadas do ponto C. Aqui eu tenho menos um, um, dois, três e três. Menos um e três. Coordenadas do ponto E. Aqui, menos um, menos dois, menos três. Menos três e menos um. Menos três e menos um. E do ponto G. Um e menos três. Um e menos três. Qual é a medida do lado B, C? De B até C. Qual a medida? Então, eu tenho aqui dois centímetros, ó. Um, dois. Dois centímetros. A medida do lado AB é maior que, ou é maior que, menor que, ou igual a dois centímetros. AB é maior. Que dois centímetros. E qual a área desse polígono? Pra saber a área, basta eu contar quantos quadradinhos totais tem aqui. Então, a gente começa contando pelos que estão completos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Esse com esse forma mais um, vinte e cinco. Esse com esse, vinte e seis. Esse com esse, vinte e sete. E esse com esse, vinte e oito. Então, a gente coloca como área, vinte e oito centímetros quadrados. Esse octógono é regular? Justifique sua resposta. Então, esse octógono não é regular. Então, por que não é regular? Porque pra se regular, todas as medidas dos seus lados tinham que ser iguais ou congruentes, né? Então, a gente tá vendo que esse lado é do tamanho desse, que também é do tamanho desse, que também é do tamanho desse. Mas esses lados aqui que são inclinados, eles têm uma medida maior do que esses outros. Então, por isso não é regular. Então, não, pois, seus lados não são congruentes. E agora, nona questão. Veja as queixas de André. O mês foi péssimo. Gastei um terço do salário no dentista e um quarto dele no médico. Como normalmente eu gasto meio salário em alimentação e outras despesas para pagar tudo, fiquei devendo 300 reais. Chame o salário X, chame o salário de X e vá subtraindo os gastos. Um terço de X, que André gastou no dentista e etc. O resultado é uma dívida, que é um número negativo. Qual é a equação obtida? Então, vamos ver. Então, pra adiantar, eu montei a equação. Então, aqui eu tenho o salário, menos o que ele pagou do dentista, um quarto, que foi o gasto do médico, e meio salário em alimentação. E ainda ficou com dívida de 300 reais. Então, pra gente resolver essa equação, a gente vai fazer um mínimo múltiplo comum de 1, 3, 4, 2 e 1, que é 12. O que é que eu faço com 12? Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Como isso aqui é uma equação, e aqui depois do sinal da igualdade eu tenho resultado, então, não preciso colocar esse 12 como denominador. Quando eu faço o MMC e faço a divisão e a multiplicação, o denominador já some. Então, aqui eu faço 12 dividido por 1, dá 12 vezes X, 12X. Menos, 12 dividido por 3, dá 4, 4 vezes 1X, dá 4X. 12 dividido por 4, dá 3, 3 vezes 1X, 3X. 12 dividido por 2, dá 6, 6 vezes 1, 6. 6X. 12 dividido por 1, dá 12, 12 vezes 300, 3.600. E agora a gente vai resolver a soma dos X. 12X menos 4X, menos 3X, menos 6X. Então, vamos fazer tudo. Repete o 12. Vou somar logo os negativos. 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. Então, menos 13X, igual a menos 3.600. 12 menos 13, dá menos X, que é igual a menos 3.600. E multiplica por menos 1, porque aqui o X é negativo, menos 1 vezes... Menos X, dá X. E menos 1 vezes menos 3.600, dá 3.600. Então, aqui o valor do salário dele, 3.600 reais. Vamos à questão 10. Certa operadora cobra a seguinte tarifa por chamadas telefônicas internacionais. Aos domingos, R$ 2,75 pelo primeiro minuto e 0,308 sobre cada 6 segundos adicionais. Mais 25% de impostos sobre o total. Quanto se paga por uma chamada internacional com duração de 2 minutos, feita em um domingo e por uma de 10 minutos? Então, vamos calcular. Então, vamos lá. Bora calcular primeiro a chamada de 2 minutos. Então, 2 minutos dá 120 segundos, tá? Ou 60 minutos, 60 segundos e mais 60 segundos. Por que eu dividi? O primeiro minuto, ele paga 2,75. Então, 2,75. Mais 60 segundos. A cada 6 segundos, ele paga 0,308. Então, aqui se eu tenho 60 segundos, 60 segundos dividido por 6, eu tenho 10. São 10 poções desse valor. Então, mais 10 vezes 0,308, tá? Então, os 60 segundos dividido para cada 6 segundos são 10, 10 frações de 308. Por isso que eu multipliquei por 10. E agora, nós vamos fazer a multiplicação. 2,75 mais... 10 vezes esse valor é só andar vírgula. Fica 3,08 reais. Somando 2,75 com 3,08 reais. 8 mais 5, 13. Vai 1. 7 mais 1, 8. 2 mais 3, 5. 5 reais e 83 centavos. Acrescentando mais 25%, mais 25% de impostos, eu tenho... Posso calcular da seguinte forma. Eu tenho o valor a pagar mais 25% e posso fazer 1,25, que é 1 inteiro, que corresponde a 5,83 mais 25% vezes 5,83. E fazendo essa multiplicação, eu tenho 7 reais e 29 centavos. Agora, vamos ver para a chamada de... 10 minutos. É... 10 minutos. Para a chamada de 10 minutos, eu vou ter 2,75, que é o primeiro minuto, mais... Aqui eu tive 10, então, para 10 minutos, eu vou ter 90. 90 vezes 0,0308. 0, não. 308. E fazendo a multiplicação, 2,75 mais... 90 vezes 308, dá 27,72. E somando 2,75 mais 27,72, eu tenho... 30 reais e 47 centavos. Só que aqui eu tenho que calcular mais 25%. Eu posso fazer dessa mesma fórmula. Forma 1,25 vezes 30 e 47. Então, vai dar aproximadamente 38,09, tá? Dá 0,87. Então, 38,09. Então, a letra A. Agora, vamos à letra B. Escreva uma fórmula que forneça custo C em reais de uma chamada de duração de T minutos, com T maior que 1, nas condições descritas. Depois, simplifique a fórmula. Vamos lá. Então, vamos rever. Pelo primeiro minuto, paga-se 2,75 fixos. E pelo restante, a gente tem o tempo, tirando o minuto que corresponde a essa taxa, paga-se 10 vezes T menos 1, vezes 0,308. Aqui, multiplicando isso aqui por 10, a gente tem aqui 3,08. Então, a gente pode usar 3,08. Agora, vamos tirar esse parêntese. Repete o 2,75, que é a taxa fixa, mais o tempo, menos 1 minuto, vezes 3,08. Tirando parêntese, repete, 3,08 vezes T, 3,08T, menos 3,08 vezes 1, dá 3,08. E agora, a gente vai fazer a redução, juntar esse com esse e repetir o tempo. Esse, menos 2,75 vezes 3, menos 3,08, a gente tem 0,330 negativos, mais 3,08T. E aqui, nós temos a expressão sem os impostos. Agora, vamos calcular com os impostos. Então, o custo vai ser 1,25 vezes 3,08T, menos 0,33, porque esse 0 não tem valor. Que equivale a dizer que o custo é igual a... Fazendo a multiplicação... 1,25 vezes 3,08, dá 3,85T, menos 1,25 vezes 0,33, dá 0,4125. E com essa fórmula, a gente consegue fazer o cálculo do valor a pagar com o imposto. Então, essa é a questão 10, letra B. E aqui, tem uma dica que foi usada já na questão. Então, vamos só recapitular. Pelo primeiro minuto, paga-se 2,75. Tá? Isso foi dado na questão. Pelo tempo restante, a gente tem aqui, ó... Em cada minuto, cabe intervalo de 10 segundos. 10 intervalos de 6 segundos. E o tempo menos 1 minuto, cabem 10 vezes o tempo menos 1 minuto, intervalos de 6 segundos. Então, esse vezes o valor a pagar, 0,3,8. A gente tem a fórmula. O valor fixo mais o tempo pedido, vezes 3,08. O valor fixo, fazendo a multiplicação com o tempo e reduzindo, simplificando a fórmula, como está sendo pedido aqui, reduzindo ela de uma forma mais simples. Vai-se juntando número com número, a parte de letras separados e depois acrescenta o valor percentual aqui, 1,25, que corresponde ao imposto. Fazendo a multiplicação para tirar o parêntese, eu tenho 3,85T vezes o tempo menos 0,4185. Com essa fórmula, eu consigo calcular qualquer tempo de duração de chamada dessa operadora, tá bom? Daremos sequência agora ao próximo vídeo com a atividade que vocês farão em casa, tá? Então, até o próximo vídeo.